Quando a rota está fazendo patrulhamento em áreas periféricas, em regiões onde é alto o índice criminal, é muito comum os criminosos se comunicarem avisando da presença da rota, seja por WhatsApp, Instagram, redes sociais ou até mesmo por rádio. E isso faz com que os bandidos se escondam e não saiam às ruas. Por isso que muitas vezes nas abordagens dos policiais de rota é difícil você encontrar alguém com passagem criminal, porque já estão avisados da presença da rota. Abre a cabeça aí. Ela foi pra igreja? Enquanto ela vai pra igreja você fica lá cheirando na sua perna. Gostou de início? Tira o taxi. Tira a palmilha e pode. Você tá fumando o baseado também? Não? Só um lance? Aqui? Mais nada? Não? Já hoje, irmão. Hoje? Não. Hoje não? Já hoje, irmão. Os oito anos já tem que assumir o que faz, viu? Você vai fumar, vai cheirar, vai lá na sua casa lá. Vem na frente da casa dos outros não, viu? E nestas abordagens, quando os indivíduos não têm problemas com a justiça, a rota não perde tempo e continua caçando criminosos. é a números que eles precisam. Vem mais uma direita aí, aqui. Vem mais uma direita. Abre a minha as cara. Abre a minha as cara. Abre a minha as caia. Abre a minha as perna, tá bonito. Abre a minha as perna. Abre as pernas. Abre a minha as perna. Eu vou bater. Eu vou bater. Então, vamos lá. 5 abaixa a mão. De frente pra mim. Alguém já teve algum problema com a justiça aí? Alguém já teve algum problema com a justiça? Não sei, o que você teve? 16. Já teve já, irmão? 16? O que você tava com a gente? Sim, foi essa. Vamos para casa. A sua situação na vida aí. O que você tava com a gente? É agora, gente. Essa é a segunda? O que você tá comendo aqui? Um segundo, você não viu? O que você, aquele que eu tava com a gente? O que você, aquele que você tava com a gente tem que comprar a gente? Não. Eu nao vou pegar aqui. Não há bilmiyorum. Eu não sei. Eu sei que... Tens lá em São Paulo. Não, tá vejando. Você tá com a gente jáлавlanda. Obrigado. Mesmo assim? É, porque a senhora pegou a arma na operação. Ele levou a arma? Ficou cinco dias. Mas deu bem, ó. Deu bem, ó. Você ficou preso cinco dias? Deu 5 dias. Você fez o que? Pagou o advogado, todo mundo morre. Pô, vê o processo de acertamento. Não, 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 não. Eu vou pegar aqui. Já tem um lugar de eau do que. A gente vai tirar. Vou amar, ó. Estava com a luta. Eu não tenho. Clube. Marcis. Jonathan. Tales. José Flávio. Está saindo o que? Pois é, pessoal, se vocês pensaram que o dia acabou, a noite apenas começou. Em abril, já vai ter a biela Leodiceia. A gente vai entrar. A Biela José, a segunda direita já é a rua. A Biela José, a segunda direita já é a rua. Ainda não? Ainda não? Crack? Só maconha? Qual que é seu perigo? Seguinho? Seguinho? Isso não. E a linha do orelha? E o orelha, tá sumido aí? Pode ser ele. Matheus? Pode ir embora. Pois é, meus amigos. Como eu disse no início do vídeo, quando a Rota está numa área de difícil acesso, um local que são altos os índices criminais, a bandidagem se esconde, tendo em vista a facilidade das redes sociais avisar da presença das viaturas. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, onde eu relato o dia a dia do patrulhamento de Rota, principalmente nas áreas de difícil acesso. Então um grande abraço a todos, se inscrevam aqui no canal, e não esqueçam de deixar um comentário e um like. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Amanhã. Tchau.